A CIDADE NO BRASIL Escadurava umas boas montadas Piafé ao galope, portugueses até a troca Era de grandes cabalgadas Leveia então a paleca, se meio a secava Para ver a sua estaleca Ali para o casal do carapa Calhou uma égua, difícil de contar Mas entre coisos e trambolhões Oviu-se muito relinchar E a paleca com o coração a sair só de cia Na montada é contou bem Conheci uma paleca perriba do carvalhal Jepezinha engraçada E disse que gostava de andar a cavalo Escadurava umas boas montadas Piafé ao galope, portugueses até a troca Era de grandes cabalgadas Leveia então a paleca, se meio a secava Para ver a sua estaleca Ali para o casal do carapa Calhou uma égua, se meio a secava Calhou uma égua, difícil de montar Mas entre coisos e trambolhões Ouviu-se muito relinchar E a paleca com o coração a sair só de cia Na montada é contou bem Leveia então a paleca, se meio a secava Para ver a sua estaleca Ali para o casal do carapa Calhou uma égua, difícil de montar Mas entre coisos e trambolhões Ouviu-se muito relinchar E a paleca com o coração a sair só de cia Na montada é contou bem Subscreve o canal do blog Carnaval do Nazaré E recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti Olha aí, vai lá mirar Arrepia e até faz gosto Só aqui tu vais saber Já na Valdezenda C Tens o blog do Carnaval